Então, já estamos aqui em direto, antes de mais, bem-vindos àqueles que já estão a começar aqui a entrar, mais uma iniciativa das dicas do blog da Carla. Onde hoje eu vou falar sobre Instagram, sobre a biografia do Instagram. Então, vou só esperar que entre aqui mais algumas pessoas. Muito bem. Sejam bem-vindos, vão partilhando o live, vão partilhando com as pessoas que vocês acham que também poderão beneficiar. Portanto, esta iniciativa das dicas do blog da Carla é onde eu vou dar algumas dicas que eu uso no meu dia-a-dia, não é? Eu trabalho com marketing digital e no meu dia-a-dia eu faço algumas técnicas de marketing digital. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar a partilhar com vocês algumas coisas que poderão também ser úteis para vocês aplicarem nos vossos negócios e no vosso dia-a-dia. Então, vou ver se está tudo ok. Já temos aqui todos, muito bem. Já temos aqui pessoas em direto. Eu estou em direto no Instagram e também estou em direto no Facebook. E, portanto, vamos então iniciar. Então, como eu estava a dizer hoje, o que é que eu vos trago? Eu trago-vos, vamos falar sobre uma biografia no Instagram. Porquê? Porque uma biografia é o nosso cartão de visita. Ou seja, uma pessoa quando nos encontra no Instagram, ela encontra-nos logo o quê? Vai logo ao nosso perfil. E então nós temos que no nosso perfil dizer, depende do perfil, eu vou falar porque existem vários tipos de perfil e vários tipos de objetivos. Depende qual é que é o vosso. Então, vamos começar por, eu vou aqui partilhar o meu ecrã para vos mostrar qual é que é o meu Instagram, para vos dar aqui exemplos. Então, vou só partilhar aqui. Muito bem. Já estão aqui a ver o meu ecrã. E neste momento eu estou-vos aqui a mostrar o meu perfil do Instagram. Então, aqui o meu perfil do Instagram é um perfil profissional. Porquê? Eu vou-vos explicar os quatro tipos de perfis que existem. Existem os perfis pessoais, que é aquele perfil onde nós não teremos qualquer interesse comercial com ele. Ou seja, poderá ser um perfil onde nós podemos falar de clubes de futebol, podemos falar de religiões, podemos falar das nossas preferências políticas, porque é um perfil que nós não estamos aqui para agradar a ninguém. É um perfil nosso e provavelmente só os nossos amigos é que o vão ver. E depois há os outros tipos de perfil que é um perfil pessoal, mas mais virado para o profissional, que é o meu, por exemplo, é um perfil profissional. Porquê? Porque eu abordo o tema que está relacionado com o meu negócio, com o meu projeto, mas também eu partilho o meu dia-a-dia também juntamente com o meu perfil. Depois há os perfis extremamente comerciais. Normalmente é aqueles perfis que têm no logotipo, na fotografia, têm o logotipo da empresa. Portanto, é um perfil só mesmo para ser usado por uma empresa, uma entidade empresarial onde nós só falamos sobre aquela empresa. Depois há os perfis temáticos, que é o quê? Que é aqueles perfis que nós vemos, por exemplo, onde só se fala de dietas, onde só se fala de cabelos. Vão ver? Portanto, é aqueles perfis onde tem um nicho, onde normalmente nós até, convém uma pessoa até também, não é, dar a cara porque as pessoas gostam de se relacionar, mas é um perfil normalmente que só aparece mesmo de produtos e que só fala daquele tema que não fala de rigorosamente mais nada. E pronto, como podem ver, o meu é um tema que é um perfil profissional e pessoal porque eu partilho também o meu dia-a-dia aqui e também partilho a minha atividade profissional. Ok, então agora vamos ver a biografia. Eu vou pedir para todas as pessoas que estão a ver, se tiverem o vosso Instagram aberto, vão ao vosso Instagram e vejam como é que está a vossa biografia. Ou seja, uma das coisas recomendadas é logo lá em cima no nome do username, não é? Que é o nosso nome que vem a seguir ao arroba. Eu já tenho este Instagram há alguns anos e como este Instagram já está espalhado com este nome em muitas redes sociais, em muitos sítios, eu decidi não lhe alterar o nome. Mas se fosse hoje em dia, se fosse hoje eu que estivesse a começar um Instagram, eu não teria posto o meu nome lá em cima no nome do... Porquê? Porque normalmente no nome do usuário nós devemos pôr algo que relacione com o conteúdo que nós vamos falar no nosso Instagram. Por exemplo, se vamos falar sobre alguma coisa de marketing digital, ou alguma coisa que tenha a ver com produtos, ou tenha a ver com moda, ou tenha a ver com fashion, com roupa. Portanto, convencer alguma coisa lá em cima que tenha a ver, ou seja, que tenha palavras-chave lá em cima no vosso nome do usuário. E depois estão cá em baixo onde vem o vosso nome, portanto vocês quando vão editar perfil, então onde vem o vosso nome, aí é que vocês poderiam pôr o vosso nome, que é como eu também tenho aqui. Eu vou só mostrar aqui no Instagram também, vou partilhar aqui para as pessoas verem como é que eu tenho o meu perfil do Instagram. O meu perfil está assim, vou estar aqui a mostrar as pessoas do Instagram. E então é assim, o que é que eu recomendo? Aqui no nome, onde diz Carla Antunes Home Office, aqui sim é que vira o nosso nome, logo lá em cima não havia necessidade de eu voltar a repetir. Portanto, se vocês ainda não usam muito o Instagram, não têm o vosso nome espalhado em muitos sítios, eu recomendo que o alterem e cometam alguma coisa que tenha a ver com o vosso nome na parte de cima. Não necessitam de colocar novamente depois em baixo. Outra coisa também importante é, a nível da biografia, o texto. Ou seja, o texto deve conter aquilo que vocês usam no vosso dia-a-dia. Ou seja, no nome deve conter, como eu tenho aqui, portanto, diz a minha biografia, não é? Que sou mãe, que sou esposa e que também sou empreendedora digital. E depois também, no meio aqui, a minha outra conta. Eu tenho várias contas, mas é a minha conta temática. A minha conta que é as Lindas, Magras e Ricas, que é uma conta temática que eu tenho em que falo só de produtos, aqui nesta conta. Então, vocês na biografia devem especificar aquilo que vocês fazem, qual é que é a vossa atividade, para a pessoa saber quando a pessoa vai ao vosso perfil, o que é que ela vai visualizar. Portanto, e aqui recomendo que façam essa alteração. E também podem pôr algumas hashtags na biografia. Porque algumas hashtags têm um a ver com o vosso conteúdo, com o vosso nicho, com aquilo que vocês vão apresentar depois, do que vão publicar no vosso feed. Portanto, no meu caso aqui, eu tenho marketing digital, portanto, eu coloco coisas sobre marketing digital e sobre marketing de rede, coloco coisas sobre estilo de vida, lifestyle e também peço à pessoa para ela me seguir. Ou seja, aqui embaixo depois, tenho aqui a minha conta. Vou-vos mostrar aqui onde eu estou a parcar. Estão a ver, portanto, depois tem aqui para ela me seguir. E tenho outra coisa também aqui no perfil, aqui na biografia, que é um link. Portanto, nós só conseguimos colocar aqui um link na biografia. Normalmente, vocês vão ver que quando uma pessoa faz ou um story ou uma publicação, a pessoa normalmente mete link na bio, que é para a pessoa ir a clicar no link na bio. Porque nos outros todos, tanto nos feeds, nos posts do feed, não é possível colocar links. Aliás, nós podemos colocar links, só que eles não ficam clicáveis. Então, absolutamente, reencaminha aqui para o link da bio. O que é que eu recomendo vocês colocarem aqui no link da bio? Isto existe muitos links, portanto, eles chamam-se árvores de links, o linktree é uma delas. Também existe o insta bio.cc. Existem vários links que nós podemos colocar. É como se fosse uma página em que nós podemos colocar vários links. Eu vou mostrar aqui no Instagram o que eu estou a falar. Portanto, aqui no Instagram vocês estão a ver que eu tenho um link que diz linktree barra carlantunes underscore blog. E se clicarem aí, ele vai parar aqui a outra página. Ou seja, ele vai parar. Eu vou só aqui parar com os comentários aqui. Muito bem. E vão parar aqui, vou-vos mostrar, vão parar aqui ao meu linktree. E então aqui, como o meu perfil é um perfil profissional, então aqui é que eu vou dar mais informações. Normalmente o que é que eu recomendo aqui? Que as pessoas, que vocês reencamiem as pessoas de acordo com aquilo que é o vosso nisto mercado, não é? Eu trabalho com a Genesse, uma empresa americana, com produtos na área de beleza e de reconhecimento e de suplementos alimentares. E então, o que é que eu tenho aqui? Eu também aqui, eu vou mostrar-vos aqui como é que fica o linktree por dentro. Vou-vos mostrar aqui, vou abrir aqui um separador novo. Que vou-vos mostrar como é que vocês podem criar um linktree para vocês. Portanto, fazem login, uma coisa que não façam login com o Instagram, o Instagram não gosta que a gente use o Instagram para fazer logins noutras aplicações, portanto, quando vocês forem subscrever, usem um user e uma password para poderem subscrever. Então, pronto, este é o aspecto do linktree, portanto, vocês forem a linktree barra admin, vocês podem criar a conta e depois lá dentro podem fazer links. E então, o que é que eu tenho? Eu tenho um link que diz um curso grátis de marketing digital, ou seja, se a pessoa se clicar aqui, ele vai para uma página em que a pessoa subscreve o curso e tem acesso a um curso grátis de marketing digital para o caso de querer começar a aprender na internet. Depois tem outro botão para a pessoa falar comigo num messenger e a pessoa pode falar comigo diretamente num messenger. Tem um botão para a pessoa falar comigo no WhatsApp e tem outro link para ela entrar no meu canal do Telegram e também para subscrever o meu canal do YouTube, onde eu também tenho lá vídeos tutoriais. Portanto, vocês bastem irem aqui à aplicação e isto é super fácil para criar os links, é só que colocarem lá add a new link, copiam o link onde querem e depois ele fica clicável, como vocês estão a ver aí na imagem, ele fica clicável e envia para lá. Portanto, isto é uma das formas. Agora vocês perguntam-me assim, Carly, como é que eu faço um link do WhatsApp? Porque é assim, nós queremos que a pessoa fale connosco no WhatsApp, mas queremos que ela fale connosco de forma em que ela clique no botão e vai logo lá parar. Eu vou-vos mostrar aqui como é que é possível, ou seja, existe um link, ou seja, eu te vou dar aqui um exemplo, vou-vos mostrar aqui, o que eu tenho aqui, ou seja, eu vou colocar aqui um exemplo de um link para vocês verem como é que se cria links do WhatsApp. Estão a ver aqui este link que eu tenho aqui no e-cram? Portanto, isto é um link em que nós, vocês só têm que substituir o número de telefone, portanto, o número de telefone que aparece aí, substituem pelo vosso e depois, onde diz sim, já vem ver que eu tenho sim, quero saber e mais. Ai, falta aluno zero agora que eu estou a ver. Ou seja, vocês, quando querem escrever texto, o que é que vai acontecer? Vocês copiam isto e onde diz a percentagem e o vinte, tem que conter sempre isso entre as palavras. Porquê? Porque depois ele vai-vos mostrar, depois, depois vocês clicarem aqui, ele vai abrir uma mensagem automática no WhatsApp em que as pessoas vão receber uma mensagem assim. Já está aqui a abrir, estão a ver? Ou seja, assim que a pessoa clica naquele link, ele vai dizer que a pessoa só recebe isto, gostaria de saber mais. Já tem que reparar que eu lá atrás, eu que tinha a indicação do percentagem e de vinte, que era para separar a mensagem. Portanto, é assim que se faz um link no WhatsApp e depois posso pôr aqui nos comentários depois do, aqui tanto de um lado como do outro e depois eu posso colocar, ou então se quiserem saber, terem este link, mandam uma mensagem privada depois que eu ouvi-vos o link e é só atrarem para o vosso número de telefone e colocarem o texto que quiserem. E depois disto, depois da pessoa clicar aqui no WhatsApp, abre aquela mensagem e automaticamente eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp igual a esta. Estão a ver? Gostaria de saber mais. Automaticamente eu recebo uma mensagem igual a esta no meu WhatsApp assim que a pessoa clica lá. Então é uma forma super simples de nós redirecionarmos para aquilo que nós pretendemos. Imaginemos que eu estou a fazer uma publicação no meu story, por exemplo, sobre um produto que eu estou a recomendar. E se a pessoa quiser saber mais informações, se vocês tiverem, por exemplo, a nível dos stories, se vocês tiverem mais de 10 mil seguidores, vocês conseguem pôr aquele botão do swipe up, que é aquele que arrasta para cima. E ao arrastar para cima a carrinha que é minha para um site à vossa escolha. E então, eu normalmente às vezes costumo colocar aí para a pessoa falar logo diretamente comigo no WhatsApp e eu sei que, normalmente, por exemplo, se eu estiver a falar do nosso produto do Nara, eu faço no texto, eu gostaria de saber mais sobre o Nara. Então a pessoa, quando me manda mensagem, eu já sei que ela me quer encomendar o Nara. Portanto, é muito prático para nós usarmos os links do WhatsApp, no caso do Instagram, no swipe up, ou mesmo quando querem fazer algum post, é importante vocês terem isto dos links. A mim dá-me bastante jeito. Então agora vou-vos mostrar aqui, ok, vou parar aqui só a minha transmissão e vou-vos mostrar aqui o que é que eu tenho aqui mais para vos mostrar a nível da biografia. Ok, uma das coisas também importantes a nível da biografia é o vosso perfil. Por exemplo, o meu perfil é um perfil, neste caso a nível temático, é um perfil profissional pessoal, mas eu tenho uma conta, não tenho a conta comercial, ou seja, para quê? Para eu conseguir ver as estatísticas, porque nós quando temos uma conta comercial, se vocês já usarem o vosso Instagram numa forma, numa de, só de verem coisas ou publicarem coisas sem terem qualquer interesse em saber qual foi as vossas publicações que tiveram mais gostos, ou qual é o horário em que vocês têm mais pessoas a comentar as vossas publicações, isto não é importante. Agora, se vocês usam o vosso perfil do Instagram de uma forma comercial para um projeto que vocês desenvolvem ou para algum negócio, é bom que o vosso perfil esteja comercial. Então vocês passam o perfil, vão às definições da vossa conta e passam o perfil, portanto vão lá naquela coisinha das definições e depois vão onde diz conta, estão a ver aí eu no Instagram, já pus aqui, vão onde diz conta e passam o vosso perfil de pessoal para comercial, para poderem ter acesso a outros tipos de estatísticas que normalmente não têm no perfil pessoal. Então, eu vou ver agora se existem algumas perguntas que me querem fazer. Entretanto, era isto que eu queria falar hoje, portanto hoje vou começar apenas a falar só sobre a biografia, porque antes de nós avançarmos para coisas mais específicas e mais detalhadas dentro do Instagram, nós deveremos pelo menos saber dominar bem a biografia. Em relação às hashtags, também é assim, há muita gente que usa muitas hashtags, o recomendado é não usar muitas hashtags nos comentários do post, não nomeadamente o que é que eu recomendo, vocês façam um post no Facebook, no Instagram e depois, aliás, convém terem o botão do Facebook ligado. Então, poupa-vos trabalho, que é se vocês fizerem uma publicação no Instagram e tiverem o Instagram ligado ao Facebook direto, esse post vai direto também para o Facebook. Agora, se vocês estão habituados só a publicar dentro do Facebook, o Facebook não publica no Instagram. Então, convém ser sempre ao contrário, vocês publicam no Instagram, com o botão ligado e automaticamente ele partilha esse post no Facebook. Agora, eu estava a falar em relação às hashtags, uma coisa importante é que é assim, na legenda do post nunca coloquem mais do que 5 hashtags, porque não fica bem em termos estéticos, ou seja, o que é que eu vos recomendo também, e é o que a maior parte das pessoas também recomendam, é que na legenda do post vocês coloquem as vossas 5 hashtags relacionadas com aquela publicação, e depois tenham outras hashtags, por exemplo, guardadas nas vossas notas, guardado no vosso qualquer notas do telemóvel, vocês fazem 5 hashtags e dividem as hashtags por vários grupos, ou seja, vocês descobrem quais são as hashtags que vocês querem usar universais, o que é que é uma hashtag universal, por exemplo, Love, é uma hashtag universal, quando existe muito esses hashtags que vão nos levar a muitas outras pessoas, só que não é uma hashtag que vão trazer pessoas relacionadas com o que nós queremos para o nosso nicho. Depois, as hashtags gerais também, convém vocês identificarem qual é aquelas hashtags que vocês querem usar, por exemplo, pode ser uma hashtag geral, tem a ver com coisas também que se fala no mundo inteiro, portanto, eu uso uma aplicação que é Litag, que é para quando eu quero procurar algumas hashtags relacionadas com algum assunto que eu vou falar, ela dá-me as relacionadas com todas aquelas, eu meto lá, por exemplo, sei lá, mete cavalos, e ele dá-me todas as hashtags relacionadas com cavalos que eu poderei usar e depois eu escolho aquelas que eu mais gosto. Também recomendo que vocês tenham as vossas hashtags de nicho, ou seja, se trabalham com marketing de rede ou com marketing digital, convém ter esse tipo de hashtags também, se trabalham com moda ou trabalham com maquilhagem, vão procurar hashtags que têm a ver com batom, com base, com rímel, portanto, esse tipo de hashtags que são hashtags de nicho. Também escolham hashtags regionais, por exemplo, se vocês vivem em Lisboa, coloquem a hashtag de Lisboa, ou se vivem no Porto, metam um Porto, portanto, ou em Sintra, como eu, metem a hashtag de Sintra. E também criem uma hashtag própria vossa, a minha hashtag própria é Blog da Carla, então, ou seja, cliquei na vossa hashtag e coloquem-na sempre nos comentários, ou seja, estas hashtags, garanto, se metam cinco, tenham a ver com a publicação no post, não é, quando estão a escrever o post na descrição, coloquem-na lá assim, o que tem a ver com aquele post, mas depois vão aos comentários e pelo menos metam dez as tags, não metam trinta, dá para pôr trinta, mas não metam trinta, fica muita coisa ali no post, metam pelo menos dez as tags divididas nestas secções que eu vos estava a dizer, também é uma das formas de terem mais alcance também a nível do post que estão a fazer, portanto, isto aqui era só para começarem já a treinarem isto nas próximas vezes que fizerem, começarem a colocar este tipo de coisas. Então, pronto, já falámos dos tipos de perfis, falámos na biografia, falámos como é que tem que estar estruturada a biografia, usem também emojis, também é bom usarem os emojis na vossa biografia porque as pessoas têm uma memória mais visual e destaca mais, portanto, podem pôr uma frase daqueles que vocês, sobre vocês, daquilo que vocês vão falar e metam um emojizinho à frente. Eu agora ia só ver aqui no Facebook se alguém me está a fazer alguma pergunta que eu aqui não consigo ver porque eu estou aqui a partilhar o ecrã. Muito bem, então, se vocês têm alguma pergunta que me queiram colocar, temos mais cinco minutos para eu poder responder algumas perguntas, vamos ver aqui, se eu consigo ver, ok, e tanta coisa, só agora é que eu estou a ver aqui as perguntas que me estão a fazer. Vamos ver aqui... Ok, então vamos ver aqui as perguntas que me estão a fazer aqui no Facebook. Aqui quem diga que andava as torras com o Instagram, calma José, porque nas próximas vezes, esta é a primeira vez que eu estou a fazer aqui este direto, está a ficar gravado e, portanto, todas as sextas-feiras, às cinco da tarde, eu vou estar aqui a falar tudo o que há para falar sobre o Instagram. Hoje só queria deixar aqui esta aula bem prática, só para nós termos cuidado a nível da nossa biografia. Então, o Miguel Oliveira diz, pode enviar o link para aparecer a mensagem que tens que clicado no... Ok, eu vou colocar aqui o link, vou colocar aqui o link da... deixa eu ver se eu tenho aqui a outro lado... Ok, aquele link que eu estava a falar, eu vou colocar aqui, portanto, já coloquei aqui nos comentários, portanto, é só vocês substituírem o meu número de telefone pelo vosso e depois, já sabem que a seguir, ou à percentagem 20, tem que levar sempre a percentagem 20 entre as palavras do texto. Pode ser o texto que vocês quiserem, pode ser enorme, pode ser como vocês quiserem, desde que para dividir palavras vocês têm que sempre colocar a percentagem e o 20 para dividir as palavras. Ok, já coloquei aqui o link... Ok, como é que se chama o software que eu busco as hashtags? Ok, vou escrever aqui, é leetag, leetag, baixam... Ai, escrevi mal, leetag, como é que é? Baixam no negócio iOS ou na Play Store, como vocês quiserem também, portanto, já escrevi aí como é que se chama o aplicativo que eu uso para buscar as hashtags e depois também eu, ao longo agora das próximas vezes, eu vou-vos também falar, eu uso várias aplicações para ter a minha vida mais facilitada nas redes sociais, não é? E depois eu, nos próximos capítulos, eu vou-vos falar quais são as aplicações que eu uso. Mas posso-vos falar que, vocês devem reparar, quando vocês estão a escrever no Instagram e mesmo para escrever na biografia, ele não deixa a gente escrever em baixa, quase, ele faz tudo de seguido. Então, uma aplicação que eu também uso, bem que também podem fazer isso no bloco de notas, mas aquela é mais rápida, aquela cola logo e pia, é o Instaspacer. Ou seja, eu escrevo lá as coisas que eu quero escrever no Instagram e já com os parágrafos, com os emojis, com tudo e poder só copiar e colar e levar para o Instagram. Chama-se Instaspacers. Pronto, já vos coloquei também aí qual é que é esta que eu uso. Não aparece completo aqui na mensagem. Não percebi, Sarina. Penso que o link não está completo. Não está? Deixa-me ver. Eu vou, normalmente eu tinha aqui ele copiado já no rato, mas eu posso ir aqui e colocar. Vocês, quando clicam aí, ele não abre para ir para o meu Instagram, para me mandar mensagem. Não abre? Deixa-me ver. Portanto, se ele aqui mesmo está a abrir... Portanto, eu cliquei naquele link que eu vos coloquei aí e estou só a confirmar se ele está a abrir. Sim, ele aqui está-me a abrir. Gostaria de saber mais. Ou seja, eu vou colocar novamente. Ou seja, eu vou colocar novamente. Pode ser que o meu rato tenha colado bem. Vou colar novamente. Vejam lá este que eu coloquei agora aí e já funciona. Olha, a Adília está a dizer que abriu. Conseguiu abrir. Portanto, se não conseguirem clicar... Olha, o Miguel também está a dizer que abriu. Ok, já abriu. Então, pronto. É esse o link que eu coloquei aí, que é o link do WhatsApp, para vocês poderem usar, para as pessoas falarem com vocês diretamente. Eu uso muito também. Aqueles característores, Miguel, é para dividir o texto. A percentagem ouvinte é o que divide o texto. Portanto, para que a pessoa, quando clica lá, para o texto vir separado com espaços. Portanto, a gente tem sempre que escrever uma palavra, depois tem que escrever porcentagem 20 a outra palavra, porcentagem 20 a outra palavra, para que fique uma frase completa. Está bem? Se não conseguirem abrir, copiem o link, guardem e depois colhem no browser, que o vosso computador pode não estar a dar para fazer a hiperligação ao clicarem aí. Portanto, guardem, copiem, guardem e depois voltem a fazer. Ok? Então vá. Para hoje era tudo, também não quero ser muito maçadora, quero que vocês comecem a utilizar o Instagram de forma profissional. O Instagram é uma máquina para gerar alcance, muito mais que o Facebook, bem que eu uso muito o Facebook, mas o Instagram para mim dá melhores resultados. Até porque eu passei a começar a partilhar tudo no meu Instagram e o Instagram é que me partilha depois no meu Facebook as coisas todas. Olha, a Serena está a dizer que tem que copiar para o browser, que ao clicar aqui no comentário não está a dar. Portanto, copiem e depois colhem e abrem lá em cima no browser. Então, espero que tenham gostado. Na próxima sexta-feira cá estou novamente para vos passar mais dicas. Neste caso, vamos abordar tudo sobre o Instagram. Está ok? Então vá. Obrigada a todos. Esta conferência vai ficar gravada na minha página do blog da Carla, no Facebook. Portanto, no Instagram não fica gravado, fica só durante 24 horas a live, mas na minha página do Facebook, o blog da Carla Antunes, fica lá gravada. Qualquer dúvida podem sempre lá ir e ver novamente a gravação. Então, um beijinho a todos e obrigada por estarem aqui. E damos nas redes sociais, o Marketing Digital está aí e nós estamos cá para vos ajudar. Tchau, tchau.